Jornal de Mato Grosso, oferecimento 3.5 e Ariel, sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo e SIC Construção, construindo ideias. Crianças e adolescentes estão entrando cada vez mais cedo na vida do crime. Isso não é novidade nas capitais brasileiras, mas está acontecendo também em cidades menores devido ao avanço da internet. Muitos jovens utilizam esse meio para fazer apologia ao uso de drogas e violência. Com o olhar vazio, dona Marli conta que demorou a perceber que os filhos dela tiveram a infância roubada pela marginalidade e pelas drogas. Violência que também lhe tirou a alegria de viver. Dos cinco filhos, três estão ameaçados de morte e tiveram até de deixar o bairro. Eu tive que virar pai e mãe ao mesmo tempo, então eu deixava ele sozinha e ia na luta, para poder ajudar, para dar alguma coisa boa para eles, alguma coisa, roupa, calçada, remédio. Começa aquela história de experimenta isso, experimenta aquilo e foi entrando assim. Quando eu vi já estava menino, menino, tudo envolvido nesse mundo aí. Agora, a filha do meio de apenas 15 anos também entrou para o mundo do crime. Faz o chamado aviãozinho, termo utilizado pelos traficantes que usam dos menores para entregar os entorpecentes. E se não bastasse isso, ela passou a roubar e se prostituir para pagar dívidas de drogas. Ela estava lá no zero quilômetro, que nem uma mendiga, para poder pagar dívidas dos traficantes. E gastou o dinheiro dos traficantes e foi lá se prostituir para pagar. E nem saúde, nem terminou os estudos, não quer estudar, não quer fazer nada. No pé da imagem de Nossa Senhora, a foto do filho mais novo e o pedido para que ele escape desse destino. E o medo de dona Marli faz sentido, porque segundo esta psicóloga, a convivência e a amizade influenciam no comportamento da criança. Se a única coisa que eu acesso é esse tipo de experiência, fica difícil eu querer escolher ser diferente. Mas, engana-se quem pensa que apenas jovens de periferia correm o risco de sofrer este tipo de influência. Na internet, é comum encontrarmos vídeos que fazem apologia ao crime. A internet também é utilizada para marcar os pontos de encontro dos jovens. Lugares como este, quase que no meio do nada. E que servem também para o livre consumo de bebidas alcoólicas e do cigarro, já que estão distantes da fiscalização. Mas ela vai muito além disso. Este vídeo com mais de 4 mil visitantes, denominado MP Facção do Mapim, é outro exemplo. Nele, crianças têm sua imagem vinculadas a armas de fogo. O vídeo também passa a ideia de que pertencer à gangue é ter status, ao exibir jovens com aparelhos celulares, computadores e correntes grossas no pescoço. Aqui, eles fazem ameaças de morte. Neste outro, avisam que visitantes nem sempre são bem-vindos em determinados bairros de Varzé Grande. A questão é, você gostaria que seu filho, ou seu aluno, ou seu amigo, diminuísse o contato dele com essas experiências? Não proíba. Sente e converse e pergunte o que esta pessoa gostaria de fazer de diferente. Não basta você dizer não faça. Isso não tem função nenhuma. O importante é você perguntar o que você quer fazer. E está disponível para fazer junto. E está disponível para fazer junto.